Quem é mais honesto? Como medir a honestidade dos políticos, Oséias? Bolsonaro ou Lula, Oséias? Rafael, uma boa pergunta. Na verdade, a melhor forma de medir a honestidade de um político não será, obviamente, por meio de uma pesquisa onde há uma polarização política e eleitoral quase que no campo passional. Então, quem vota no Lula já decide que ele é honesto na sua perspectiva e pronto, não tem conversa, não tem diálogo, não adianta relatar todos os seus crimes. A pessoa está apaixonada no seu candidato e declara que ele é honesto sem nenhuma relação com a realidade. É isso que está acontecendo nessa pesquisa. Você vê claramente, Rafael, que há uma coerência entre os indicadores de quem considera o candidato honesto e os indicadores de intenção de voto. Ou seja, quem vota no Lula diz que ele é honesto. Quem vota no Bolsonaro diz que ele é honesto. Não tendo, portanto, nenhum compromisso com a realidade dos fatos, mas sim com a paixão política do entrevistado. Agora, se nós formos olhar para os fatos sem as paixões políticas eleitorais, nós veremos que o Lula é o maior, ou talvez um dos maiores bandidos que nós já tivemos no nosso país, criminoso, quadrilheiro, que foi responsável por implantar o maior esquema de corrupção já investigado na história da humanidade no Brasil e vem repetindo aí para enganar os incautos de que foi inocentado pelo Supremo Tribunal Federal, quando todos nós sabemos que isso é falso. O Lula não foi inocentado. O processo do Lula foi cancelado por um problema que o Supremo Tribunal Federal entendeu que tinha com o juiz que fez o julgamento, mas as acusações continuam, o processo continua em andamento em outra instância. Então, eu acho que nós temos um desafio aí, Rafael, que é o seguinte, é repetir a verdade, mostrar a verdade para as pessoas. Eu creio que com o começo da campanha eleitoral, com os programas de televisão, com todos os candidatos apresentando as suas propostas e fazendo as suas críticas ao adversário, essa verdade virá à tona novamente, as pessoas vão relembrar o esquema de corrupção e a quadrilha que o Lula implantou no governo federal e isso vai acabar depondo contra ele. Muito bem, a gente pergunta para você que está nos acompanhando, quem é mais honesto, Lula ou Bolsonaro? Na sua visão, então, você foi muito claro quando disse que o eleitor do Lula tende a dizer que Lula é mais honesto e o do Bolsonaro, da mesma forma, é isso, esse é o viés da pesquisa natural, José Esvarão? Sim, exatamente, é bom que a gente faça essa explicação para as pessoas. A pessoa, quando ele está apaixonado num candidato, quando ele defende aquele candidato, a tendência dele é falar de maneira positiva. Dificilmente você vai encontrar alguém dizendo eu voto no Lula, ele é ladrão e eu reconheço isso. A pessoa geralmente não vai fazer isso. A pessoa tenta tergiversar, tenta desviar, tenta arrumar alguma justificativa para explicar o seu voto. Eu acho que isso é muito importante. Agora, o nosso desafio, Rafael, é manter a racionalidade. Eu sei que não é fácil dentro do processo passional que envolve uma eleição, mas nós temos que manter os olhos abertos para os fatos. E o fato é esse, é que Lula foi um dos maiores corruptos da história do Brasil. As pessoas estão preocupadas nessa eleição com o quesito honestidade ou não estão nem aí, Oséias? Rafael, eu creio que a honestidade é um fator importante numa eleição. A pesquisa está colocando ali em primeiro lugar, inclusive. Só que eu penso que tem um outro fator que é ainda mais importante do que a honestidade do político. Eu falo isso porque você lembra que o Lula foi reeleito presidente do Brasil com o Mensalão, com o escândalo do Mensalão. A Dilma foi reeleita presidente do Brasil com o escândalo do Petrolão em andamento. Ela foi reeleita. E por que eu digo, portanto, que existe um aspecto mais importante, que uma parcela do eleitorado considera mais importante do que a honestidade? É a economia. É a pessoa ter emprego, a pessoa ter renda, a pessoa ter condição de comprar comida, de sustentar sua família, de pagar o seu aluguel, de pagar o seu combustível. Este aspecto é, na minha avaliação, o mais relevante para uma parcela do eleitorado que acaba sendo determinante nas eleições. Eu digo isso, Rafael, porque é o seguinte, nós temos que pensar que uma parcela do eleitorado é Bolsonaro em qualquer circunstância, talvez aí um terço do eleitorado. Outra parcela é Lula em qualquer circunstância, outro terço do eleitorado. Existe uma parcela no meio que, na minha avaliação, se posiciona na maioria entre aqueles que analisam como é que está a sua situação de conforto econômico e define o seu candidato, independente se ele está envolvido em escândalo de corrupção ou não. Esse é um desafio, eu acho que não deveria ser assim. Eu acho que as pessoas deviam discernir bem que a corrupção acaba num processo de desestruturação do governo e de desestruturação da economia que tem impacto na sua vida, mas nem todos têm a capacidade ou discernem essa situação e acabam aceitando votar em candidato corrupto porque ele, às vezes, conseguiu alguma coisa, algum favor para a pessoa, algum benefício pessoal. Maravilha, já está chegando aqui o meu amigo, jornalista, formamos juntos, o João Marcelo, daqui a pouco a gente vai falar com ele sobre os assuntos do dia. Ele estava correndo e, amigo, é assim, eu liguei de última hora, para ele participar e fazer o bom debate. Ele que é músico, Oséias, daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar sobre essa disputa, essa briga na imprensa entre a Anitta e os sertanejos. A gente vai falar de Lei Rouanet, a gente vai falar de dinheiro público em shows. Qual a sua opinião? 3201-7720, também pelo YouTube da TV Brasil Central. Como o João Marcelo é um cara, é jornalista, fala sobre todos os assuntos, ele vai falar a respeito dos assuntos do dia também. A gente está perguntando, João, quem é mais honesto, Lula ou Bolsonaro? Porque pesquisa indicou, a gente acabou de mostrar, que, segundo a maior parte das pessoas, o Lula é mais honesto do que o Bolsonaro. Agora, com o João Marcelo aqui, com certeza a gente vai colocar fogo no parquinho. Até porque Luiz Inácio Lula da Silva já disse, com todas as letras, que é o homem mais honesto do Brasil. Que segundo. Está no ponto aí, Azaf? Pode rodar. Se tem uma coisa que eu me orgulho nesse país, e não baixa a cabeça para ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Nem dentro da Política Federal, nem dentro do Ministério Público, nem dentro da Igreja Católica, nem dentro da Igreja Evangelica, nem dentro do Sindicato, nem no meio de vocês. Pode ter igual. Mas eu duvido. Muito bem, Lula é a alma mais honesta que existe, né? Eu até cometi um ato falho, eu falei do Brasil, mas na verdade as almas estão no mundo inteiro. João Marcelo, seja bem-vindo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa tarde, Rafael, boa tarde, Oséias. É um prazer estar aqui mais uma vez, nessa casa que é tão nossa. A imprensa, os meios de comunicação são uma concessão do Estado. Então, de forma geral, nós estamos em casa em qualquer lugar que nós formos. Mas aqui, na ABC, a gente está mais em casa do que nunca. Então, meu abraço a todos os amigos que trabalham aqui, vocês que bravamente levam a notícia, a análise do dia a dia para os telespectadores. E para você que está em casa, bom dia. Boa tarde, já, boa tarde. Já é tarde. Que voz bonita do João, né? João, mas não foge, não. Quem é mais honesto, Lula ou Bolsonaro? Eu. Mais honesto sou eu. Esse é o famoso centrão. Na verdade, não. Na verdade, não existe mais honesto ou menos honesto. Ou é honesto ou não é. Não tem meio termo. É igual grávida. A senhora não pode falar, minha filha está meio grávida. Não tem jeito. Está um pouquinho grávida. Ou está grávida ou não está grávida. Então, honesto ou é honesto ou não é honesto. Então, eu vou reafirmar minha resposta, Oséias. Mais honesto entre os dois sou eu. Eu sou honesto. Eu falo por mim. Eu não ponho a minha mão no fogo por nenhum homem público, nenhuma mulher pública desse país. Porque as condições que são dadas a se governar nesse país são desumanas. Então, às vezes, você é obrigado a concordar por ação, você é obrigado a ser corrupto por ação ou por omissão. Não tem jeito. Quando você se omite, você também é corrupto. Então, na verdade... Então, não tem como ser honesto na política? Eu acho que não. Então, na verdade, é o seguinte, tem como você desempenhar o seu papel e ir até no ponto da sua dignidade, Rafael. Você vai até o ponto da sua dignidade. Quantas pessoas... Não é difícil para você que está em casa se lembrar de políticos que tiveram um mandato só e que não quiseram voltar. Rafael, me permita fazer um comentário em cima do que ele disse, que eu acho muito importante a gente colocar isso para os nossos telespectadores, para a gente não ter aquele senso de que todos os políticos são iguais. Esse é um risco que a gente corre com esse discurso. Por quê? Eu vou tomar como exemplo aqui o governador Ronaldo Caiado. Eu participei muito de perto da máquina, dentro da máquina pública, como servidor público no governo Marconi. Hoje eu não estou no governo, mas eu tenho muitos amigos que estão no governo Caiado. E o testemunho que eu recebo dessas pessoas é que há uma diferença muito grande em como o governo Caiado trata essa questão e em como o governo anterior tratava. Os meus amigos chegam a dizer, Oséias, aqui dentro do governo onde eu estou havia corrupção e hoje não há mais. Ou seja, há uma diretriz, há uma forma de conduzir a administração que é diferente entre essas duas pessoas. Em relação ao Bolsonaro, eu tenho um amigo que trabalha com assessoria de empresas que participam de licitações junto ao governo federal e ao governo estadual e ao governo municipal. Ele me contando, esse testemunho é importante a gente relatar aqui, é que ele, antes do governo Bolsonaro, todos os contratos de grande vulto do governo estadual, municipal e federal, tinham propina. Todos. Ele falando antes do governo Bolsonaro. Sem exceção? Sem exceção. Depois, aí ele me contando o seguinte, Oséias, depois do governo Bolsonaro, isso diminuiu muito a nível estadual e a nível municipal também, mas no governo federal, zerou. Ele me disse isso, eu tenho essa pessoa, eu tenho o telefone dele aqui, tenho o nome dele. Pede para gravar um vídeo, então. Sim, ele me afirmou, Oséias, no governo Bolsonaro, os pedidos de propina zeraram. Se a gente não reconhecer que há um avanço no Brasil nesse sentido, se a gente lembrar do que a gente via na televisão todos os dias, eu me lembro que todos os dias, no telejornal, nós aligávamos o telejornal durante, assim, três, quatro anos seguidos, todos os dias, esses escândalos de corrupção, bilhões sendo desviados de todos os lados que você possa imaginar, dinheiro sendo apreendido em apartamentos, em cuecas, nós vivíamos o escalabro, na verdade, no Brasil, com uma corrupção generalizada. Eu estou dizendo que não existe corrupção no governo Bolsonaro, não, não é isso que eu estou dizendo. A corrupção, como ele bem disse, ela existe. Agora, ela não é um sistema de governo, ela não é conduzida pelo líder maior da nação, existem casos, imagino eu, isolados, porque você não consegue controlar uma máquina desse tamanho 100%. É preciso reconhecer isso. Agora, a notícia que eu tenho, inclusive, de testemunho, como eu disse, de alguém que participa ativamente e administra e assessora empresas nessa área, é que isso, no caso do governo Bolsonaro, chegou a zero durante o período do seu governo. Alguma observação a mais? A gente tem o dia inteiro para falar sobre isso, porque se a gente tiver... Roséias, eu discordo radicalmente de você, absolutamente, eu acho que o tempo é o senhor de todas as causas, e tudo que está acontecendo nesse país ainda virá à tona, como veio dos governos anteriores. Não me peça para defender o atual governo, na minha casa eu perdi três pessoas de Covid, e a terceira, na minha opinião, é 100% responsabilidade dessa política criminosa que foi implantada pelo atual presidente, e os seus ministros nada competentes da saúde. Então, eu não estou vendo nenhuma ação pontual na área da economia, eu não estou vendo o senhor Paulo Guedes trabalhar a economia como deveria, eu não estou vendo o Ministério do Trabalho trabalhar como deveria, a educação, então, nem se fala. Então, eu não vou defender, não vou atacar, eu sou, graças a Deus, eu sou amigo pessoal do governador Ronaldo, ele me trata pelo nome, com uma referência muito grande, conheço a família toda dele, sei da capacidade, sei da integridade do governador Ronaldo, mas eu não sei o que se passa, não sei quantas facas no pescoço ele pode vir a ter ao longo do seu governo. Então, na verdade, é um lugar que eu não gostaria de estar, de maneira nenhuma. Não desrespeito os homens e mulheres públicas desse país, mas eu não ponho a minha mão no fogo por nenhum deles. E um exemplo muito claro disso, Rafael, você se acompanha um pouco de perto da minha vida, eu estive o ano passado na diretoria de um importante órgão da cultura estadual, e eu saía da minha casa, eu moro no extremo da cidade e trabalhava no outro, eu ia da minha casa até lá com uma oração muito simples, Senhor, me proteja de mim, Senhor, me proteja das seladas que podem ser armadas contra mim. Porque a gente não sabe, às vezes, eu divido, José, essa coisa da, quando eu falo que todos são de uma maneira direta, por ação ou por missão, eles são culpados, num discurso muito simples, a culpa ela pode ser por conveniência ou pode ser, a omissão, desculpa, a omissão ela pode ser por conveniência e ela pode ser por medo, por covardia. A gente tem casos, relatos de amigos que trabalham no governo, que falam, cara, eu tive que sair, porque o cara virou para mim e falou assim, eu sei onde sua filha estuda, eu sei onde sua memora, eu sei onde sua... O jogo é pesado, né? O jogo é pesado. Então, eu me abstenho, eu me atenho a números, basicamente a números como todo bom jornalista ou pretenso bom jornalista, eu faço análise numérica e os números são extremamente desfavoráveis ao atual governo, mas eu não estou aqui para falar de política, não nesse sentido, eu nem me sinto tão competente. Quem está aqui é o cidadão, João Marcelo. Rafael, só para... A gente veio aqui para falar de um tema específico, do qual eu acredito que eu tenho um pouco mais de trânsito. Vamos falar mais à frente. Exato. Um pouco mais de trânsito e eu não há, na verdade, não há argumento que possa me fazer acreditar, botar a mão no fogo por quem quer que seja. Será que o Osércio coloca a mão no fogo por alguém? Exatamente isso. Coloca a mão no fogo pelo Bolsonaro? É exatamente isso que eu queria completar aqui o meu raciocínio e concordar com ele. Na verdade, eu também não coloco a minha mão no fogo por ninguém. Não é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou apenas olhando as informações que tenho e, a partir disso, fazendo uma conclusão. As informações que eu tenho hoje, os dados que eu tenho, os números que eu tenho, é muito visível para todos nós que houve uma queda muito grande nos escândalos de corrupção comparando objetivamente o governo Bolsonaro com os governos Lula e Dilma. Agora, isso quer dizer que eu coloco a mão no fogo pelo Bolsonaro? Em hipótese nenhuma. Só completando. Pois não. Para o telespectador em casa. Ainda não houve tempo de se apurar e, mesmo que foi denunciado, está embaixo da cadeira a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da República, são sentados em denúncias. O presidente do Congresso está sentado em cima de dezenas de pedidos de impeachment, que, obviamente, atropelados pelo Centrão, como você mesmo bem disse, Oséias. O Centrão atropela, é um trator de esteira. Nós já vimos isso acontecer nos governos anteriores. Nós tínhamos no governo do Fernando Henrique Cardoso, o senhor Sérgio Mota, que era um trator de esteira. Ele atropelava tudo e todos e aprovava do jeito... Aprovou a reeleição, gente. Ele aprovou a reeleição para o presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, a gente não tem um histórico muito bom, não. O Brasil é uma democracia constantemente testada. Se tem um país que a democracia tem mostrado que funciona, é o Brasil. O presidente Bolsonaro foi eleito, pela maioria dos brasileiros, e tomou posse. E tomou posse e teve liberdade para compor o ministério da maneira que ele quis, da maneira que ele achou que era mais viável para ele. Assim foi com a dona Dilma, assim foi com o senhor... Assim foi com o Temer, assim foi com o Itamar Franco, que também assumiu num momento delicadíssimo do governo, da história do Brasil. Assim foi com o senhor José Sarney, que já assumiu como vice. Então, o Brasil é uma democracia muito testada no fogo. E o que a gente não pode admitir, nós cidadãos, o que nós não podemos admitir é qualquer tentativa de se falar que a democracia não será respeitada.